Na primeira vez que eu bati os olhos, eu sabia que era ela. Aliás, eu acho que vai ser ela pra sempre. Ela é aquele perfume que me deixa louco. Ela é a implicância besta que faz a gente brigar. Mas é ela também que vem fazer as pazes, às vezes a noite toda. E me faz sentir assim, tão especial quanto ela. O meu dia dos namorados é só dela. O dela é só meu. E o presente é do Shopping Vitória. E o presente é do Shopping Vitória.